Música Fala ai galera, beleza? Aqui quem fala é o Ria Black E sejam muito Bem vindos A esse vídeo Bom galera, eu estou fazendo mais Vídeo aqui no canal De um Block Anti-Ventry Que vamos continuar O objetivo de hoje é ir lá na Ravina que eu encontrei no episódio anterior E pegar acho que Redstone, pera ai deixa eu confirmar só aqui Rapidinho, pera ai Pegar Redstone Ouro Para a gente fazer o radar Pera ai, deixa eu só confirmar se é isso aqui mesmo Pera ai Mas antes eu tenho que fazer um Aqui, vamos ver Se é isso aqui mesmo É, eu vou precisar de Ouro Ferro Redstone, né Pelo menos eu acho que vou precisar bastante disso Deixa eu só ver esse ponto daqui Acho que vou precisar de Oito aqui fazendo a soma Oito Pera ai, oito Eita pera ai Oito É, vou precisar de oito Só que doze de ferro É isso ai que vai demorar um pouquinho Mas antes disso É, eu vou guardar Acho que vou tentar guardar algumas coisas aqui Pera ai O que? Que eu to com uma tonelada de coisa Meu Deus O que seria bom guardar? Deixa eu, vou colocar isso aqui Que a gente pegou né O capítulo É aqui Deixar aqui guardadinho Pentinho Que boa Tem que ter bastante negócio aqui Ahn Eu acho que vou assar isso daqui Quanto né Que eu acho que vou precisar de bastante alimentos né Nossa, tem muita coisa aqui no meu inventário Deixa eu ver um lugar aqui Um lugar melhor pra eu Deu apar isso aqui né Deixa eu ver Acho que vou pegar aqui mesmo Vai Tem muita coisa aqui Que eu peguei no vídeo interior Mas acho que eu vou utilizar sim o tanto Vou pegar isso daqui Isso 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 aqui Não Acho que vou fazer uma armadura com isso Mesmo não sendo aquela das boas né Mas acho que vou fazer vai Deixa eu ver Eu tenho que me lembrar direitinho Como é que era né É Pelo menos ele me lembra um pouco De fazer uma calça Ah não Isso aqui é negócio não Aí Vou colocar aqui E aqui Pelo menos pra ficar com roupa né Ahn Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma coisa que eu não vou usar É É Eu depois tenho que criar um outro baú mais grande né Por conta que Acho que não recabei de tudo isso Tem que também fazer Opa Tem aqui o freguinho Tem que fazer ferro Pra fazer também A picareta de ferro Por conta que eu tenho quase certeza que alguns minérios de lá É Vou precisar de dar a picareta de ferro Ahn Deixa eu ver Eu tenho bastante palito pra fazer Acho que tem Tá Deixa eu Pegar aqui Tem um pouquinho Tá ferro ferro Cadê ferro ferro Aqui Tá aqui tá comigo Ahn Eu vou pegar aqui Fazer aqui já Vou pegar os dois palitos Vou pegar aqui Assim Fazer aqui E fazer a picareta aqui de ferro Beleza Aí já fiz a picareta de ferro Beleza Aí acho que vou guardar esse restante de minério aqui Aí vou levar essa picareta de pedra né Caso se quebrar né É Eu vou deixar a picareta de madeira comigo Por causa dos Ah pera aí Eu tenho isso aqui Então vou deixar isso comigo E Essa carne aqui não é boa Então vou jogar fora Aí tem que fazer mais carne ainda Pera aí Tem bastante coisa pra fazer Meu Deus Ahn Deixa eu jogar aqui fora Cadê Cadê Acho que fazer também peixe assado Ahn Cadê 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 Eu ia descartar Aqui Boa Vou juntar isso daqui Acho que é Pela Acho que não vou precisar disso não Vai Deixa eu guardar lá Sinceramente vou precisar fazer um baú mesmo E meu Deus Tá muita coisa Humm Tá Acho que tô com tudo que é necessário aqui então Deixa eu fazer aqui Vai demorar um pouco Mas eu também queria falar pra vocês sobre um negócio do Johnny Map Que é esse mapa aqui que vocês estão vendo aqui do lado Que algumas pessoas comentaram que talvez eu tenha Meu morte tenha bugado Só que eu fui olhar né Tinha uma outra versão dele Aí eu fui testando Testando Só que dava a mesma coisa Que era É Se eu criasse no modo sobrevivência não aparece a opção teleporte Que eu podia teletransportar aqui de boa Só funciona se eu tipo Criasse o mundo no modo criativo e depois mudasse pro modo sobrevivência Que eu podia me teletransportar a vontade Eu fui testando isso toda hora Mas infelizmente não tem como eu É Teletransportar no modo sobrevivência Pelo menos eu Nessa versão que eu tô né Que é a versão 1.7.10 Eu não sei se nas outras versões desse mod Que tem várias né É Tem Não tem esse problema ou não Mas por conta que Se eu já começar a criar o mundo no modo sobrevivência Não tem como eu teletransportar Se eu criar o mundo no modo criativo Eu posso me teletransportar E mesmo se eu mudar pro modo sobrevivência Eu ainda consigo Mas se eu Tivesse feito A primeira opção né No modo criativo Daria certo É Infelizmente vou ter que ficar assim mesmo Ai Vou pegar aqui Pelo menos eu espero achar os minérios que eu queira né Ferro Redstone Pelo menos que eu me lembro eu achei Uma esmeralda Acho que foi a esmeralda que eu achei né Mas espero que eu achar esses outros minérios Hummm Ainda haver Eu espero que ainda tenha as outras esferas também Por conta que Uma eu peguei mas eu morri Eu não sei se vai renascer de novo Pelo menos eu espero que sim Aí a gente podia até ver o que Eu chamo o que dá né Hummm Deixa eu ver aqui É Tô com bastante alimento aqui hein Tô com maçã dourada Normal Hummm Vou pegar a minha sua carinha Mas tô com bastante experiência pelo que tô vendo aqui Acho que vou também assar um peixinho Eu ainda Pera aí Deixa eu ver Aproveitar agora que eu tô vendo esse negócio aqui de fornalha Deixa eu Ah não Não tá com esse nome Tá com outro nome Ah é Tá em inglês Inglês é verdade E agora eu me lembro Hummm Deixa eu ver como é que faz essas fornalhas Ei meu Deus Deixa eu ver como é que faz Deixa eu ver como é que faz Hummm Entre todas eu vou De acordo que eu me lembre A melhor mesmo é Acho que de diamante né Eita meu Tá eu vou precisar de 4 vidros, 4 diamantes e 1 Uma fornalha de ouro meu Deus É É Tá eu vou precisar pra fazer a fornalha de ferro É Deixa eu fazer as contas aqui 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Tá Vamos ver Jassu Nossa tem que ver se eu consigo achar bastante coisa disso Já tá escurecendo Deixa eu dormir aqui um pouco aqui já Ai que beleza Pegando tudo Peixe e vamos lá Eu acho que eu vou voando Eu acho que eu não tô Eu não tô com a nova voadora Eu tô Não Aqui Carrega Aí Vamos lá Acho que eu vou aproveitar Ver se tem algum dinossauro pra pegar Caio dele Mas eu acho que seria bom Nossa Da última vez que eu me lembro Quando eu fui ali Tinha um dinossaurão bem grande Que pena que ele desapareceu assim do nada Tá Ali tem bastante Então eu vou pra lá Deixa eu carregar o que Acho que aquele É Aquele ali eu acho que não tem nada assim né Acho que não Tá Então eu vou pra lá Vamos lá Tô com bastante alimento aqui né Tô Maçã E aí vamos lá Eu não sei se aquele dinossauro que apareceu no outro vídeo É Ele é um pouquinho raro Sei lá Por conta que Aqui O que eu tô vendo tem vários tipos de dinossauro né Deixa eu comer aqui só pra aumentar o Ki aqui rapidinho ó É Esses milhos são muito bons Vem aqui e vem cá Ah Uma coisa que eu tô notando Tô dando mais dano Eu acho que não sei se é por conta do Ki lendário que eu peguei no outro vídeo Que apareceu esse efeito do nada por causa de um mosquito né Acho que foi assim Tá Pelo menos já pegamos alguma coisa aqui Então vamos lá Acho que Eu vou aproveitar Já que tá aquela fornalha de diamante precisa de De Vídeo né Vou pegar aqui bastante Nossa mas a área de diamante é um pouquinho Bastante coisa hein Meu Deus Fornalha de ouro Meu pai Pelo menos o que eu me lembro é a melhor de todas então Eu espero que valha a pena né Vai aí beleza Deixa eu comer aqui um pouco O peixe aumenta também bastante Ah então beleza Vamos pra lá Foi por aqui Ah aqui É só eu seguir reto Pera aí pegar aqui as tochas Aqui Aí é lá pra baixo Deixa eu só carregar o Ki por Procaução Enquanto que eu não sei se eu vou me deparar com um monstro sei lá né Então vamos descer Ela é só descendo por aqui Que eu me lembro né É aqui Eu tenho que depois me lembrar da saída Acho melhor eu até me lembrar aqui Ahn Deixa eu criar aqui um novo Saída 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 Só pra eu não me perder né Aqui Beleza Aí é só Descer aqui né Ainda tá as madeiras minhas que eu fiz Acho que era aqui embaixo Ah é ali ó Pera aí Deixa eu colocar aqui Ahn Tá ali Então é ali que a água tava pingando da última vez que eu vim Tá Tá aqui ferro É pra cá Aqui embaixo Aqui Aí agora eu tenho que ver se consigo achar os outros minérios Tá tem essas direcinhas pra cá Eu vou aqui onde tá o baú Deixa eu ver o que tem aqui dentro Hum ferro beleza Ahn Cê me chamou a obra Duro de Carval Acho que não Apresódio de Duro de Carval não Ahn Aqui não tem mais nada mesmo Tá aqui só tem ferro Ou ferro não É Carval Tá Deixa eu ver Espero que eu possa encontrar mais coisas né Hum Cadê 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 Tem um outro baldeiro Um pão Redstone Beleza Acho que eu já Redstone aqui Hum Aí tem um farão ali Tem uma escada por aqui Hum É não tem É tem ferro aqui Então acho que eu vou pegar mesmo é Deixa eu usar outra picareta aqui já Pra não Despediçar tanto né Que 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 ferro não se encontra todo dia né E Boa Tá Vamos seguir reto Vou pegar aqui a tocha aqui na minha mão Tá Ahn Deixa eu ver acho que eu vou por aqui Hum Agora né Ah vou pegar mais aqui Eu espero que eu consiga achar ouro né Deixa eu ver Cadê a minha tocha Aqui Vou olhar pra todos os lugares Tá Tem um ferro ali Hum Acho que eu vou aqui embaixo Vou usar isso aqui E vamos pra cá Eu acho que aqui eu não vi não né Eu espero que não seja tão repetitivo aqui Peraí 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 Deixa eu colocar primeiro uma tocha aqui Peraí Peraí Vai ficar enxergar melhor Aqui Aqui Peraí 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 É Peraí 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 Gostinho tomar cuidado se não tem nada aqui. Ai que isso? Ai caramba, que isso? Ai que formiga isso? Ai é diamante falso? Acho que é. É, tava achando um pouquinho fácil né pra ser isso. Acho que já foi. Ah era. Acho que cadê? Porra aí. Muito pior que eu não sei se isso aqui deu. Ah meu Deus. É, tudo isso aqui é falso. Ah, eu pensando que tinha achado. Mas pera ai, com essa eu consigo fazer diamante ou é um diamante falso? Eip. Nossa, eu tava mó feliz. Ei, meu Deus. Isso aqui dá pra fazer alguma coisa? Deixa eu ver. Red, pera ai, red. Não sei como é o nome do negócio. Red, é. Ei, meu Deus, pera ai. É, acho que não dá pra fazer nada com isso. Ah, tem mais um, mas acho que é a mesma coisa. Ô, formiguinha. é. É, eu sabia. Eita, até quebrei a tocha sem querer aqui. Opa, ai. Ai. Caramba, eu tô perdendo um pouquinho de vida. Eita. Eu acho que não é melhor usar isso aqui, pera ai. Eu vou usar a mão. Tem mais um aqui, pera ai. Tem mais um aqui. Eita, cadê? Pera ai, deixa eu... Ah cara, eu tô um pouquinho triste que ainda pensava que era diamante. é, agora eu vou ter que tomar cuidado com isso. Porque agora eu tentei a mão de falso também. Ahn... Deixa eu começar um pouco pra recuperar um pouco a minha vida, né? Aí. Ahn, cadê? Toma cuidado pra não cair, pelo amor de Deus. Ahn... Mas será que é só com... Ahn, não é... Será que é o caminho que eu fiz antes? Tá, vamos pra esse caminho mais escuro aqui. Então... Aqui... Eu tô vendo que daqui a pouco eu vou me perder. Eu tô vendo isso. Caramba, é mesmo uma ravina aqui mesmo. Tava certo? Eita mesmo. Eita, desce, desce. Ok, mano. Ahn... Calma. Eu tenho que ver pra... Eu tenho... Eu não posso me perder aqui, né? Ahn... Eu espero não me perder, né? Pera ai, vou ter que usar aqui. Deixa eu ver aqui... Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. Cadê diamante? Uh... Ah, pera ai. Pelo que não dá pra saber. Tem como saber se é diamante ou não? Ahn... Deixa eu tirar só isso aqui. Abre aqui. É diamante mesmo. É diamante. Aê. Beleza. Diamante. Boa. Tá. Agora o que eu tenho que achar é... Pera ai. Ahn... Ahn... Aqui tem esmeralda, mas eu não... Acho que não... Ahn... Vou pegar isso daqui. Só uma povia de azul, né? Não sei se isso aqui vai ser útil no futuro. Então... Ahn... Deixa eu ver aqui. Pera ai. Aquela... Tem uma... Aqui, pera ai. Tem uma fornalha aqui que era preta. Será que vai apesar de obsidiana? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Stram furnace. Deixa eu ver. Eee... Meu Deus. Ahn... Nossa... Meu. Caramba, tem cada coisa. Tá. Deixa eu usar... Ahn... Mas a mata vai... Tem nada assim. Tá. Eu acho que eu vou usar isso aqui. Acho melhor usar isso. Quanto que se... A madeira vai derreter, né? Ó... Tem esmeralda aqui. Ó... Tem ouro ali. Nossa... Isso aqui facilita pra voar, hein? Eita, pera ai. Calma. Ai... 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 Tem que tomar muito cuidado. Ai... Que dor. Espero que seja o diamante mesmo, né? Deixa eu ver. O diamante. Deixa eu ver. O diamante. Não sei se dava pra diferenciar aquilo. Ai... Passarão é melhor eu pegar um... Eita, o diamante aqui em cima. Opa. Acho que peguei tudo por aqui. Tá. Eu tenho que acho que pegar bastante pedra. Ponto que eu acho que eu vou precisar. Pera ai. Deixa eu pegar aquela outra picareta. E tirar isso aqui que eu sei que nem esqueci. Eita. Pelo... Aqui. Pega aqui um pouco. E... Eita, quebrou já. Aqui, agora... Agora é só me restar essa picareta. Nossa, tá de piscar. Dando minha repetitura. Não vou pegar isso aqui não. Vou ver, cadê ele aqui? Ah, acho que peguei bastante. Então, calma. Vamos. Ali é lápis lasuri? Acho que é. Aqui. Aqui. É lápis lasuri. Aqui. Ah, eu tenho que chegar ali no... Eu tenho que tomar cuidado para também não der o pau o negócio. Aí. Aqui. Acho que era melhor. Era... Vamos abrir aqui uma passagem aqui para ficar melhor, né? Deixa eu ver aqui. Aqui. Ah, eu tenho espaço na minha vitória. Aqui. 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 Boa. Aqui. Eita. Ai. Acho que alguns caíram no fogo. Hum. Como é que eu não sei se tem mais nada? Deixa eu ver. Aqui. 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 Cuidado. Eu acho que era melhor eu ter pegado realmente um balde de água. Isso aí. Acho que a minha facilitar ainda mais. Espera aí. Porque minhas pedras já estão acabando. Tá. Aqui. Aparentemente não tem mais nada. Eu acho. Ó. Tem um diamante ali. Não sei se ali é feito ou não. Ahn. Mas vamos lá. Mas acho que eu tenho que pegar mais. E jogar isso aqui. A toa né. Que acho que isso aqui não tem uma utilidade. Então. Não. Ah. Peguei meu macio. Ahn. 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 Deixa eu usar isso aqui. Ahn. Deixa eu pegar aqui. Ahn. Pera aí. Eu vou pegar com essa picareta normal. Porque eu não quero muito gastar tanto essa picareta de ferro. Teste aqui. Cuidado. Mas. Agora o problema é que o negocio ta todo fechado aqui. Quantos é? Pera aí, eu acho que vou precisar bastante, se for fazer a fornalha de diamante, eu acho que vou precisar bastante disso, então, o meu pai, pelo menos eu pego bastante um negócio desse né, tá, aparentemente pra lá não tem mais nada, né, então, aqui, 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 só espero que não seja diamante fake, pelo amor de Deus, né, aqui, deixa eu pegar aqui ó, aqui, se eu pouco me engano, tem um mod que dá pra você ver o que é esses blocos, mas eu esqueci o nome, é diamante mesmo, boa, aí, beleza, tô pegando bastante diamante, pelo menos, vou usar esse bloco aqui, que não tem uma utilidade, então, aqui, ali tem mais diamante, peraí, deixa eu voltar lá, ali tem mais diamante ali ó, então, vou tentar chegar lá, né meu Deus, esse negócio aqui é perigoso demais, meu pai amado aí aí tem bastante diamante não 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 não, calma então, acho que todos esses negócios aqui é diamante fausto vamos voltar então. Tinha medo que uma das formigas me batesse e eu caia isso na lava, pelo nome de Deus, não pode acontecer isso não. Ah, eu acho que eu posso criar um balde aqui, pera aí, deixa eu fazer uma cara de trabalho aqui. Acho que eu vou fazer um balde, aí eu pego a água e tento usar aqui, aí eu poder andar mais livremente. Ah, deixa eu usar aqui, mas eu vou ter que fazer uma fornalha também aqui. Aí que eu vou precisar de mais pedra aqui, né? Então, pera aí, eu acho isso aqui, será que é o suficiente pra fazer? Deixa eu ver. É, beleza. Deixa eu fazer aqui. Hum, o problema é que eu não tenho, não tenho nada pra poder esquentar. Ah, agora me complica, agora. Será que aqui não tem nenhum minério, sei lá. Eu tenho ferro aqui, mas... Tá, eu vou fazer aqui com esse ferro aqui que eu tenho, vai. Aqui. Um balde. Tá, agora eu tenho que ir lá pegar. em um bloco de esmeralda aqui de redstone Acabou já o meu negócio. Só tem essa picareta. Deixa eu pegar essa água aqui. Até onde ela vai? Deixa eu ver. Essa é longa. Vou usar aqui. Vou pegar água aqui. Vai cair toda a água? Opa, tem aqui. Beleza. Aqui. Ufa. Acho que isso aqui dá. Tá. Onde que era? Onde eu deixei o meu negócio? Acho que era pra cá mais ou menos. Deixa eu tentar usar a água aqui. Deixa eu ver se isso aqui vai ajudar. Aí, peraí. Pegue bastante água. Vai aqui. Vamos fazer assim que eu acho que é a melhor tática pra fazer. Pelo menos pra eu não me arriscar muito. Mas eu acho que eu tenho que ficar usando isso aqui. Eu acho que eu tenho que pegar aqui. Nossa, eu fiquei surpreso achar bloco de esmeralda aqui embaixo. Não sei se bloco de esmeralda dá pra fazer alguma coisa assim, né? Vou pegar bastante. Esse é ruim, você não sabe quando é diamante falso ou não. Eu acho que não sei se eu não me arriscar. Beleza. Tá achando que é. É, sabia. Suponho que aquilo também seja, né? Sai. 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 Tá, eu vou lá pra lá. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Pega essa. Ai, boa. Pelo menos a gente tá avançando. Ainda bem que eu pensei nisso. Tá, deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho nada aqui mesmo. Tá aqui em cima. É, tinha o maior pressentimento que poderia ser isso. Eita, nossa. Eita, nossa. Eita, Chico. Acho que hoje eu tô com bastante sorte. Caraca, bloco de diamante. Caramba, eu tô com bastante sorte, hein? Acho que isso aqui já é o... Na verdade não, acho melhor... Deixa eu jogar essa água aqui. Peraí, calma, desce a água aqui, hein? Ainda tem que achar, é... Peraí, o que que eu pegar aqui? Caramba, que sorte, cara. Tá, eu tô vendo que as fluminas estão caindo aqui ainda. Tá, deixa eu ver aqui. Tá, isso aqui eu acho que não tem muita utilidade, então não vou pegar mais. Ahn... Opa, aqui tem coisa. Deixa eu pegar aqui. Minha capila. Careta já tá indo. Ai, meu Deus. Vem aqui. Vem aqui. Ai, vai, pega. Nossa, essas tochas estão me ajudando bastante, cara. Meu Deus. Me ajudaram muito. Eu acho que vou remover esses daqui por conta que são diamantes falsos, então... Nossa, ainda bem que eu tive a ideia de pegar água. Aqui, pegar aqui e jogar fora. Tá, vamos... Vamos seguindo reto. Aqui. Nossa, ali tá bem escuro. Ah, ali tá claro. Espera aí. Vamos lá no... Aqui. Ah, não. Acho que ela é impressão minha. Onde será que eu deixei o meu negócio? Agora eu parei pra pensar. Aqui eu acho que eu não fui. É que eu tô cada vez mais fundo. Tá achando bastante o meu negócio aqui. Tô gostando. Ahn... Pelo menos aqui também tá me ajudando esses pulos aqui que eu posso voar aqui de boa. Então isso aqui ajuda bastante. De ferro eu tenho bastante, eu acho. Ahn... Esse caminho pra cá. Nossa, tem muito caminho aqui. Eu tô achando que eu fui um pouquinho longe demais, eu acho. Quanto que eu acho que eu vou me perder assim. Tá. Acho que por aqui então... É... Já pegamos bastante coisa. É... Ferro, redstone... Espera aí. O radar precisa de quantas redstone aqui? Deixa eu ver. Aqui. Deixa eu ver. Fazendo a... Tá. Fazendo a conta aqui então. Um, dois, três, quatro. Vou precisar de quatro redstone aqui, né? Fazendo as contas sim. Tá, beleza. Então vamos voltar lá. Agora o problema é lembrar o caminho, né? Pelo que eu tô vendo então aquelas formigas só tem lá por... É... É... Só tem... Um diamante mesmo então, né? Acho que com outros minérios eu não preciso me preocupar tanto, tá? A saída da ravina é pra... Pera aí, pra... É... Seguindo pra cá. Eita... Ai... Pera aí. Vou abrir aqui um espaço. Eu vou abrir... Tem... Tem pauzinho inteiro. Tem... Ah... Vou fazer outra bancada... Pra fazer uma outra picarita de ferro. Deixa eu ver aqui. Picarita de ferro... Aqui... Tem bastante ferro. Aqui. Hum... Aqui. Caso uma já for, né? Já tem uma outra. Tá aqui. Vamos abrir... Pegar aqui a bancada de trabalho de volta. Ah... É... Já foi... Como eu planejava. Então eu não vou colocar aqui não. Aqui. E ainda mais que eu consegui achar minério. Pelo menos eu fico muito feliz que a gente achou bastante minério. Pelo menos aqui é um excelente lugar pra... Pra... Como que fala? Pra achar bastante disso. Tem diamante aqui, mas acho que não vou pegar não. Acho que eu peguei bastante, né? Deixa eu ver quantas eu peguei. O nó... Com esses blocos aqui é da 9, né? Peguei... Não sei quantas contas é. Ai... Cadê o lado aqui? A ravina pra... Onde? Tem a saída da ravina, né? Pra cá, ó. É... Então eu só vou minerar pra cá. Ainda bem que eu deixei aquele ponto lá. Uff... Aí agora... Eu acho que era só eu subindo aqui agora, né? Acho que é. É... Uff... Conseguimos. Agora é só voltar pra casa. Aí... Deixa eu ver se eu consigo dormir, né? Deixa eu desativar. Ah, tem como dormir. Beleza. Deixa eu... Deixa eu... Ah, peraí. Deixa eu desativar isso aqui. Tá. Tem que... Como que fazer um negócio aqui? Preciso de um... Deixa eu só ficar assando isso aqui, então. Eu tenho 22... Ouros, né? Bastante. Acho que eu vou aproveitar e fazer um baú. Deixa eu ver como que faz um baú aqui. Um baú. Um baú. Ahn? Ahn? Oxi. Pensando que era só com aquele negócio ali. Aqui, aqui, aqui. Outro baú. Aí agora esse espaço tá maior. Beleza. Tá. Eu tenho que ir agora ver o... Vou pegar aqui já. Já pegar os outros diamantes daqui. Pô. Ó, 49 diamantes. Bastante. Tá. Será que é bom fazer já a fornalha? Deixa eu ver como é que faz a fornalha de... De ouro aqui. Fornalha. Furnace, né? Que aí tá em inglês. Aqui. Tá. Eu preciso primeiro fazer a... De ferro. Tá. De ferro eu preciso da própria fornalha. E colocar em volta o ferro. Tá. Mas isso aí primeiro tem que esperar assar. Pera aí que eu já volto, galera. É... Galera, voltei aqui. Já sei tudo. É... Ou aproveitei e passei o vidro que, né? Que a gente vai precisar pra fazer a fornalha de diamante. Aí a gente já pegou todos os ferro. Ou ferro. E... E... Ouro. Até me perdiam por um momento. Fechou aqui. Primeiro eu tenho que pegar essa fornalha aqui. Pera aí. Vou pegar aqui um negocinho. É... Agora eu tenho que pegar essa fornalha. Cadê? Que a gente vai precisar de uma fornalha pra fazer. Aqui. Vamos pegar aqui. Aí agora... A gente tem que pegar a fornalha. Cadê? Aqui. E... Fazer a mesma coisa aqui, né? Deixa eu só jogar aqui. Deixa eu só tirar isso daí. Aqui, né? Só jogar os ferros aqui. Aí depois só transformar em ouro, né? Deixa eu só confirmar aqui, né? Pra não cometer nenhuma... Burrice aqui, né? Aí... É. Só fazer isso. Tá. Eita. Aqui eu acho que já tá escurecendo. Ahn... Ferro... Aqui em volta. Boa. Já fizemos uma já. Aí. Agora... É só pegar o... 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 Só jogar aqui em volta. Aí. Beleza. Pegamos já o... 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 Aí agora... É só... Pera aí. Deixa eu ver como é que é aqui. Deixa eu só pegar aqui. Tá. Eu tenho que colocar os diamantes. São quatro diamantes. Aqui. 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 Aí colocar os vidros aqui em volta. Aí. Beleza. Aí agora temos uma fornalha de diamante. E já tá escurecendo. Deixa eu colocar uma luz aqui, né? Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar uma lá fora também. Que tá escuro pra caramba, velho. Aqui. Vem aqui. Beleza. Deixa eu dormir aqui já. Aí. Aí agora tem que fazer o radar. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Aí agora eu tô ansioso pra testar isso. Tá. Acho que... Quando a gente for pegar a coisa passada, vamos testar, né? Se isso aqui é muito bom mesmo. Ahn... Cadê? Eu tenho que agora pegar o... O negócio do radar. Deixa eu ver... Radar. Aqui. Eu tenho que pegar esse crafe aqui. Tá. Eu tenho que pegar ouro. Ferro. Cadê ferro? Aqui. Redstone. Três desse negócio aqui. Cadê? Aqui. Três desse negócio aqui. Eu tô achando que eu vou ter que pegar mais disso. Mais craque. E os três diamantes aqui. Aí beleza. Já fizemos. Já fizemos a um... Um chip. É quantos desse. Já três. Hum... Então eu não preciso gastar tanto. Tá bom. Aí agora tem que colocar... Os negócios aqui em volta. Aqui. Peraí. Não. Não é isso aqui não. Vai pegar aqui. Pegar o... O negócio aqui. Colocar aqui. Pegar os três. Hum... 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 Ahn. Não é mais um. Eu tenho que fazer mais um. Pensando que já ia dar certinho. Pensei que não ia gastar mais. Ahn. Tá peraí. Por aqui. O negócio aqui. Fazer mais. Tirar só esse diamantinho aqui. Pegar cadê mais. Ouro. Headstone. Hum... Ferro. Cadê ferro? Aqui. Mais três desse negócio aqui. E três diamantes desse daqui. Aí. Aqui. Agora acho que dá pra fazer. Tá bom. Aqui. Agora acho que dá pra fazer certinho. Sem nenhum problema agora. Agora pegar aqui. 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 E... Aqui. Boa. Agora já fizemos o radar do dragão. Bem aqui na minha mão. Agora se for achar alguma espera. Acho que já tem por aqui. Deixa eu testar. Será que funciona mesmo? Hum... Não sei se é bom testar nas minhas esperas. Mas... Tudo bem. Já cumprimos um objetivo aqui. Agora. Eu vou deixar esses aqui. Guardar só por via das dúvidas. Que a gente vai fazer o treinamento lá. Da sombra lá. Aí eu vou guardar umas coisas. Por conta que eu não quero perder nenhum disso aqui. Porque pelo amor de Deus. Deu um trabalho do caramba pra conseguir. Acho que eu vou agora pegar uma... Só um... Uma semente dos deuses. Por conta que eu tenho medo de morrer. Então eu vou pegar lá. Beleza? Aqui. Carinho. Deixa eu ver se ele dá uma semente dos deuses. Aí. Boa. Já pegamos o outro. Agora vamos fazer o treinamento. Só que aí eu tenho que me afastar um pouco. Vamos lá. Acho que essa parte aqui. É... Vou... Eu vou ver pra essa parte aqui. Ó. Acho que aqui tá. Mudar bem melhor. Então vamos aqui. Aumentar o quê? Vamos lá. Aqui. Aumentar. É comer um pouco. E... Vamos lá. Deixa eu deixar os alimentos aqui. Na posição. E vamos lá. Eita. Vou apertar o botão errado. Cadê? Aqui. Vamos lá. Um. Dois. Três. E vai. Toma. Eu tô dando bastante dano. Eita. Quase. Eu tava matando ele. Caramba. Quase. Deixa eu comer aqui. Pra recuperar um pouco minha vida. Vou comer isso aqui. É. Comer um pouco disso daqui. Ainda bem que eu peguei semente dos deuses. Por conta que eu já tava... Já tava tendo um prefeitimento. Deixa eu fazer de novo isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui da minha mão. Fazer aqui de novo. Pra tentar ver se eu consigo derrotar ele. Por que meu negócio fica descendo ali? Ai. Ai. Eu ganhei bastante TP com isso. Eu não tô ganhando TP com isso. Hum. Deixa eu tentar de novo. Eu vou tentar mais uma vez. Hum. Cadê? Tá. Vamos lá. Vamos lá. Ae. Uff. Deixa eu ver. Tem. Nossa. Só ganhei um de TP. Meu Deus. Ai. Deixa eu comer isso aqui. Ah. Pelo menos eu tô bem forte então. Deixa eu aumentar aqui então. É. Deixa eu ver. Eu vou aumentar. Acho que isso daqui. Ai. Eu não sei por que. Algumas coisas não vai. Ah. Isso aqui. Eu não tenho suficiente. Deixa eu ver isso aqui. Ah. Não tá indo. Acho que eu tenho que ter mais. Do que isso. Tá. Eu acho que eu então vou. Eu vou terminar o vídeo por aqui galera. Bom. É. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. E a roupa tá estranha. Se você gostou. Deixa o like. Inscreva-se no canal. Clique no sininho. Pra ficar atento aos vídeos no canal. Beleza. Bom. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.